Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas de volta às aulas do Colégio São Luís. Estão preparados para um segundo semestre cheio de sabor? Nós estamos muito animados! Agosto é época de frutas e verduras deliciosas e muito saudáveis que estarão presentes no nosso cardápio. Por exemplo, a mexerica, o kiwi e a maçã serão servidos na forma de sobremesa. O maracujá, a laranja e o caju na forma de suco. E estas são opções especialmente ricas em vitamina C e vitamina A. Hoje, faço um destaque especial para a tradicional maçã, que é muito rica em um composto chamado quercetina, presente principalmente na casca. Um poderoso antioxidante aliado do sistema cardiovascular, imunológico e respiratório. Também é fonte de pectina, uma excelente fibra que auxilia na regulação do trânsito intestinal. É um super alimento, não é mesmo? Já em relação aos vegetais, agosto é época de ervilha e teremos uma sopa de ervilha deliciosa no buffet. Milho e espenafre serão servidos na forma de creme. Couve, brócolis e mostarda refogadinhos. E esses são só alguns exemplos das preparações que serão servidas com ingredientes da época neste mês. Teremos também receitas que trazem aquele gostinho caseiro, como uma deliciosa panqueca, estrogonofe, canja de galinha e um escondidinho bem caprichado. Dentre as receitas que nos levam a dar volta ao mundo por meio do sabor, teremos chili de lentilha mexicano, o kibe e o falafel de origem árabe, o yaksoba oriental e um tutu de feijão e a moqueca com um sabor bem brasileiro. Ainda sobre a volta ao mundo, teremos também um cardápio temático americano. Alguém tem um palpite do que será servido nesse dia? Quem disse hambúrguer acertou! E ele será servido com batata assada, alface, tomate e um molho de queijo delicioso. Já a nossa receita de família do mês será uma lasanha, uma delícia que todos adoram. Envie você também sua receita de família, ela pode ser selecionada para compor o nosso cardápio. Desejamos a todos um ótimo retorno às aulas e até o próximo vídeo! Desejamos a todos um ótimo retorno às aulas e até o próximo vídeo!